Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, continuando a nossa aula de SketchUp. Então agora aqui nós vamos fazer os pisos, tá certo? Na planta do PDF, essa daqui, não tem falando o nível do piso. Mas a gente vai considerar o seguinte, tá? A gente vai considerar que as áreas frias, as áreas molhadas, vão estar 3 cm abaixo das áreas normais. Então, o que são as áreas frias? São as cozinhas, os banheiros e as áreas de serviço. Então aqui, como é que eu faço para rebaixar o piso? Primeiro você tem que selecionar todo o desenho, tá? Verifica se está tudo desassociado, tá? Vem aqui, ó, desassociar. Como não tem nada, então está certo. Você vai criar uma linha a partir da porta, para você poder definir e delimitar os pisos. Sempre na parte interna da porta. Então eu pego aqui o lápis, clico daqui até aqui, certo? Ele vai criar essa parede, mas você pode apagar. O importante é ficar essa linha aqui. Então no caso, aqui é a cozinha. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar a ferramenta empurrar e puxar, vou clicar. E aqui, ó, eu vou colocar para baixo, tá? Para baixo. E aí eu vou digitar 0,03. Olha o que vai acontecer. Vai ficar um pequeno dente, um pequeno desnível, que é justamente o desnível da casa, da cozinha. Se caso o seu desenho ficar assim, clica aqui, ó, nessa opção modelo centralizado, certo? Aí aqui eu vou continuar fazendo os demais. Aqui eu já baixei. Aqui a cozinha, área de serviço, o banheiro. Então o banheiro é a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou criar uma linha na parte interna, vai criar essa casca da porta, só apagar. E aí eu pego a ferramenta empurrar e puxar, clico no piso aqui do banheiro, jogo para baixo. Você pode ver que tem um limite, né? E aí eu vou digitar 0,03. E aí vai ficar esse dente. Faço a mesma coisa no banheiro. O banheiro aqui da suíte. Eu venho, pego o lápis, parte interna da porta, faço uma linha, vai criar essa casca, apaga, deleta. Ferramenta empurrar e puxar, clico, jogo para baixo e aí eu digito o que eu quero. Quando eu movimento, ele já mostra aqui para mim na distância o quanto eu quero. Mas cuidado, quando você já colocou a orientação para baixo, não digita negativo. Porque ele vai subir. Se já está para baixo, se você digitar negativo, menos com menos mais, ele vai subir. Então, já orientou para baixo, só digita normal, 0,03. Certo? E aí vai ficar esse desnível. Os demais, vamos deixar como está. Lembrando que o piso eu fiz com uma espessura de 10 centímetros, certo? E nós vamos ter outro desnível, que é o do box. Mas isso a gente vai fazer quando nós colocarmos os móveis, o mobiliário, certo? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, postem aí nos comentários. Bons estudos.